Não é só mais um Biririte de trap, eu vou falar a verdade Tô por aí, sempre chopa na calça O show original acompanha a minha vibe Mike Jordan, portando o grife, eu tô fazendo história Mano que odeia, eu sei que é inveja Não arruma nada comigo na ideia Tava tudo bem, até você perrecar Mó cobra, cê é puça, não foge ninguém Cê sabe, mano, eu sou de gang Tô com pistola, três em de oitenta Ela vai te encontrar Igual Dorito, cê vai tá frito e assado Reza pra eu não te achar Cê tá sumido no trap, ficou no passado Eu tô contando esse money Cem mil no meu advance Nunca vi tanto dinheiro, mas é porque eu tô merecendo Eu vou pra festa, cem horas pra acabar Hoje, mandei descer dez garrafas Só Jack e Johnny Walker Cê viu meu camarim Percebeu que nós só fumo blunt Muita fumaça no ar Tô tranquilo, eu tô na paz Se depender de mim A tropa vai seguir avançando e vai mesmo Os truta não deixa por menos Fui, uísque, maconha e MT Tô me movimentando na cena Cache alto pra evitar problema Triple X, final da turma Vale o Seagra pra dar LV Coisa que eu nunca tive Rap tá me dando todo o meu talento Tô pelas ruas absorvendo Se virar, vou ser rico pra sempre Produtos ilegais na mochila Vou dispensar o BO na minha vila Estilo chucro no desbaratina Meto o louco nos copos e no enquadro direto Só eles olham na cara, já sei que é perreco Tô trabalho pra dançar, pros força e pro tach Essa é a vida de um gangster, de uma no raio Essa puja tem entrado no trap de fato Tô roletando de SUV Coisas que são da minha vivência Se der uma zica, eu tenho dinheiro Meu adifogado vai tá lá presente Tô todo errado, mas tô pelo certo O certo prevalece no acontecimento Meu relógio tá sempre no tempo Aldemar, Calvin Klein, Cartier Não é só mais um B-b-b-beat de trap, eu vou falar a verdade Tô por aí, sempre chopa na calça O show original acompanha a minha vibe My Kid Jordan Portando o grife, eu tô fazendo história Mano que odeia, eu sei que é inveja Não arruma nada comigo na ideia Não é só mais um B-b-beat de trap, eu vou falar a verdade Tô por aí, sempre chopa na calça O show original acompanha a minha vibe My Kid Jordan Portando o grife, eu tô fazendo história Mano que odeia, eu sei que é inveja Mano que odeia, nunca sai da merda